Fala, meus lindos! Tamo aqui no IDRift e bora naquele videozinho de atualização semanal, coisa rápida, que a gente tá sabendo como que vai funcionar, o que que teve de novidade, como que tá o joguinho também, né? Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo da evolução! E aí, meus lindos! Como você sabe, nós já estamos indo atrás de jogar esse Betinha lindo e maravilhoso. Se você não tá entendendo nada, corre lá no Insta, que sempre tem notícia em primeira mão do que que tá acontecendo em tudo. Então, Gabriel Zerg no Insta, você consegue ver tudo que tá acontecendo em primeira mão, mas aqui a gente dá aquele resumo semanal do que rolou e como é que tá o jogo, né, velho? Em geral, tamo aqui na conta, fizemos live três dias seguidas, estudando os itens do game, tá? E tá roteirizado, mas eu não gravei ainda sobre os itens. Eu vou tentar gravar ainda hoje, pra amanhã já ter vídeo aqui dos itens pra vocês. Também vou voltar, tá? Muita gente tá me pedindo pra voltar com a série lá dos Champions, sua história, etc. Acabei muito focado aqui com o lançamento, vendo itens, estudando outras coisas que dá pra mexer aqui dentro do jogo por enquanto. E por isso os vídeos deram uma parada, mas vou voltar com ele, o próximo vídeo é do Nasus. Já tô vendo como é que joga com ele aqui, tudo certinho e bonitinho pra passar pra vocês. Então pode ficar ligado que isso vai acontecer. Aqui, você consegue ver todos os itens, tá? Eu vou fazer um vídeo clicando item por item e já te dando um resumo. Eu anotei e roteirizei todo o resumo dos itens, pra que a gente não tenha que clicar, entender as coisas com vocês e fazer, ou somente ler, tá? Então eu vou te dar um resumão do que que o item faz aí, bem rápido. E vou separar em físico, mágico, defesa e bota. Então nós vamos ter três vídeos aí, tá? Sendo que a bota tá tendo um bug, pode-se dizer assim com ela. Mas eu já reportei, tá? E vamos ver qual que vai ser a resposta da Riot. O que tava acontecendo é que você poderia tá comprando a bota aqui, depois poderia tá comprando o seu item, por exemplo, teleporte, tá? Essa bota vira um teleporte. E aí, usando o teleporte, vendendo a bota e comprando qualquer outro item pra entrar na batalha. Então, você poderia usar o teleporte, teleportar pra uma batalha, seu Ecstasy, né? Ou o Zonya, né? Que a galera chama aqui. Pra ficar invulnerável na batalha lá e não tomar dano nem nada do tipo. Isso pra mim pode... Eu também entrei em contato com eles, então pode ser que seja aí um glitch, né? Um bugzinho que eles vão remodelar. Ou pode ser um teste do Edrift, que o cara tem que ter aí, por exemplo, 4 mil de gold pra poder fazer isso, nessa brincadeira, entendeu? Ou seja, ele compraria a bota de teleporte, teleportava, venderia a bota de teleporte, compraria o Zonya e iria pra guerra. E funcionaria tudo. Pior do que isso ainda, a redenção é um pouquinho mais safada aí de ser feito, porque você poderia estar usando, por exemplo, o teleporte, ou estar usando o medalhão, ou qualquer coisa do tipo, morrer na teamfight, dar um engage de início e morrer prematuro na teamfight, vender a sua medalhão, que estaria utilizado lá, já daria defesa pra todo mundo, comprar a redenção e utilizar morto dentro desta mesma teamfight, lá da base morta, entendeu? Então, acaba que, pra mim, isso é um glitch, não sei se eles queriam testar, mas acho que pode ficar bem... Pode mudar um jogo, né, velho? No final de jogo ali, o cara morre e gasta todos os itens, porque é a última teamfight, sabe? Vende todos os itens só pra fazer isso, e dar uma redenção na batalha, pois é a última teamfight mesmo, ele não vai nem reviver. Isso pode salvar ou ganhar um jogo. Não sei, não sei se eles quiseram fazer, mas é uma parada que... Tamo já reportado lá e vamos ver a resposta que eles vão dar. Então, me falem aí o que vocês preferem, se separa físico, mágico, defesa e bota, ou separa físico, mágico, um de defesa e um de bota. Quatro vídeos separados aqui. Me falem aí o que vocês acham, eu tô pensando ainda como que vai ser o melhor. Quanto ao lançamento do beta, tivemos notícia do Lutz, que ele deu uma pesquisada e falou que o beta tá sendo sorteado, tá, pra galera via livestream, como foi no Valorant, ou seja, os streamers que tem o Alpha vão abrir live com drop, e você vai ficar assistindo a live e vai ter que dropar as keys aqui agora. Eu dei uma olhada rápida, mas não achei nenhum streamer que estivesse fazendo desse maneira, tá, então eu não tenho certeza se é assim, mas tem uma grande chance de ser assim mesmo pra você receber o beta BR. Além disso, já foi liberado também em várias outras regiões, tá, então muita gente postando print aí do Norte American pra você poder logar no servidor, então você não precisa mais estar somente no Sul Asiático pra poder jogar. Já temos outros servidores sendo liberados e já já deve chegar no Brasil sim, mas ainda não foi noticiado nada sobre isto, tá. Quanto ao jogo, tudo que eu vi é que tá bem bacana o game, só que tá bem fácil por enquanto. A galera tá toda testando, a galera não conhece o jogo ainda e eu acredito que isso vai refletir sim. O início do jogo, no lançamento, a galera vai aprender a jogar. Muita gente que não jogava LOL tá jogando, então a galera não sabe skill, muita gente não volta, não sabe jogar um MOBA ainda e muita coisa como saber guardar, os locais de guardar são, tipo, totalmente rejeitadas ou mesmo ward. Você vai ver a maioria dos jogadores não usando ward durante a batalha e tendo dois wards o tempo inteiro. Isso acontece porque o próprio jogador não tem ideia de onde colocar, qual o melhor lugar de colocar e ele prefere não colocar. Ou ele também não sabe a hora de sair da lane, então ele entende um pouquinho de controle de lane ou algo do tipo. E eu resolvi, então, até gravar um vídeo, vou tentar gravar aqui mesmo, dentro do beta, mostrando aonde guardar de ADC, aonde guardar de mid, aonde guardar de suporte e aonde guardar de top. Ainda teria como colocar onde guardar de jungle também, mas, velho, não tenho ideia da onde guardar de jungle ainda. Deixa eu dar uma pesquisada e traz aqui pra vocês com o main jungle. Se você é main jungle também, pode passar pra gente aí. Outra coisa que eu pensei em trazer pra vocês foi todas as skins aqui, onde a gente pode mexer e mostrar pra vocês como é que tá funcionando. Temos skins novas já, tá mostrando aí, ó. Então você vai ver outras skins legais que foram colocadas no game e muita gente não chegou a ver. mas eu acho que tem vídeo demais já mostrando essas skins pra todo mundo e não acho que vocês queiram saber. Se vocês não pesquisaram e não viram essas skins e querem ver e querem que eu venho aqui e clique nelas, mostre pra vocês ou mesmo conte as histórias das skins, tá? Toda skin tem uma história, tá? Então vários dardos velozes. E aí tem a lore dela. Dois arqueiros amaldiçoados por um monstro ancestral e maligno e assim por diante e as skins elas se juntam, tá? Com outras histórias, outras lores e assim por diante. Podemos fazer um vídeo sim. Comenta aí se você fala assim Ah, eu quero sim saber a skin. Quero sim saber qual que é a lore dela e como é que ela é em 3D. Que a gente pode vir aqui, ó e mostrar como é que a skin fica, tá? Então você pode ver tanto o movie depois até olhar a skin e analisar. Isso dá um vídeo só de skin mas eu não sei se é interessante. Então eu fiquei eu falei Ah, vou perguntar a galera o que eles acham e se vale a pena a gente trazer isso e talvez até mesmo contar essas lores de skins pra vocês como é que elas são e como é que vai funcionar. Conta os eventos, tá? Acredito que esses eventos vão vir iguais e eu achei eles muito legais muito bons mesmo. Ou seja aqui no evento eu acho que eu já tinha dado a mostrada mas eu acho que foi em live pra vocês você vai conseguir ganhar skins como essa da Ash tá vendo que é 525 aqui muito maneiro eu gostei bastante fazendo missões, velho essas missões são bem bem fáceis, tá? Você consegue ganhar aqui tanto pontinhos, tá? pra comprar outras skins como também ganhar a própria skin a do Blitz aqui a da Ash aqui ou não porque eu achei que tinha ganhado essas skins e fui aqui confirmar e não ganhou não então não dá pra ganhar skins o que o evento tá dando vai ser somente os pontinhos mesmo pra você ir lá e comprar os personagens, tá? Os ciscos azuis e depois você consegue alguns baús aqui também que dão poses, etc emoticons e tal é fiquei triste agora achei que tinha ganhado as skins depois eu fui confirmar aqui pra vocês e não ganhei essa é que é a vantagem de você estar dentro do jogo, tá? você pode confirmar os fatos que a galera tá falando além dessas missões também tem os outros tipos de missões, tá? que você pode estar fazendo a primeira vitória no dia e aí você vai ganhando pontos também e esses pontos vão te subir numa barrinha pra você poder pegar aqui, ó mais moeda poro mais experiência e mais cristalzinhos azuis também a parte de desafio não sei ainda como é que funciona tem que chegar no nível 10 pra liberar mas vamos descobrir e assim que eu descobri eu passo pra vocês aqui dá pra você pegar essas moedas poros pra trocar abrir baúzinhos e esses baúzinhos que você abrir pra conseguir tirar aí emoticons e também essas paradas de etc acho que no primeiro vídeo eu também mostrei os valores, tá? já foi calculado aí pra comprar todas as skins você vai precisar de mil reais de início mas são todas as skins, cara e é skin pra caramba tudo isso aqui é skin, tá? eu vou mostrar pra vocês aqui, ó nessa brincadeira e eu não acho que todo mundo vai comprar todas as skins, né? eu acho que você vai comprar do seu main então se você é um cara aí que manja, por exemplo, de jean você vai querer só o jean velho oeste que é uma skin de 990 que você vai gastar pra isso aí coisa de tipo 29 reais então 30 reais no máximo pra conseguir pegar essa skin não é nada demais é bem tranquilo bem de boa e acho que todo mundo vai poder comprar bem tranquilo a skin do main dele, né? agora se você quer comprar todas você vai gastar uma graninha então é isso, velho não teve muitas atualizações tem muita gente aí mostrando gameplay muita gente jogando em live pra você poder assistir mas não sabemos ainda a data do BR assim que saber eu trago pra vocês aqui tudo certinho e atualizado se vocês quiserem o vídeo aí mostrando as skins mostrando as lojas das skins a gente faz se vocês acharem que já tem muito na internet comentem aí também pra gente deixar quieto e passamos o vídeo aí mais pra análise de item análise de personagens e etc por enquanto eu vou deixar sem ler as histórias pra mim na hora que ler se vocês animarem a fazer o item eu ler com vocês mesmo e entender e achar bacana ou não são histórias bem pequenininhas mas eu acho que faz parte da gente entender uma extra parte aí como se fosse a como se fosse o mundo da cadeada da Seraphim falando em Seraphim eu tinha esquecido de falar com vocês ela foi anunciada no Idrift como vi mas não quer dizer que vem agora só que aqui os caras conseguiram tirar as skills dela então já tem as skills da Seraphim se você joga PC e quer saber como é que ela vai ser vai ter todas as skills dela já liberadas já saíram o bloco de notas se vocês quiserem eu deixei na descrição também é só me pedir aí que eu vou pegar aqui o arquivo de novo porque eu nem lembro onde eu vi isso beleza meus lindos então é isso vou ficando por aqui até mais um beijo falou fui tchau tchau